Eu estou amaldiçoado por uma danação Demolição na minha cabeça Mudou todo o meu coração Destruição, perseguição sem fim Eu quero esquecer que você existir Pisar nas flores do seu jardim Eu não sei como conseguir não matar você Eu não sei como conseguir não matar você No meio da rua é o fogo do poço A luz da janela é o começo do voo No meio da luz eu só vejo o escuro No fim da queda estarei livre de novo Eu estou amaldiçoado por uma danação Demolição na minha cabeça Mudou todo o meu coração Destruição, perseguição sem fim Eu quero esquecer que você existir Pisar nas flores do seu jardim Eu não sei como conseguir não matar você Eu não sei como conseguir não matar você No meio da rua é o fogo do poço A luz da janela é o começo do voo No meio da rua é o começo do voo No meio da luz eu só vejo o escuro No fim da queda estarei livre de novo Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei matar você, matar você, matar você, eu vou matar você